Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e chegou a parte que você gosta, meu amigo, ganhar itens grátis. Vamos dar uma olhadinha aqui, seguinte, a gente vai vir aqui no mercado, tá? E aqui no mercado você vai ter aqui embaixo, utilizar códigos, beleza? Gente, eu vou pôr os três códigos aqui, mas presta atenção, fica até o final do vídeo que tem uma outra coisa que você vai poder ganhar grátis também, show? Vou mostrar aqui quais são os códigos que tem aqui, ó, do outro monitor, tá? A gente tem aqui, ó, Duveli Fools, deixa eu colocar isso aqui, ó, vamos pôr aqui esse código aqui, são os três códigos, tá? Vamos trocar aqui e vamos dar uma olhadinha aqui, põe certinho, tá? Parece que dá um Ctrl C, Ctrl V, vamos lá, vamos lá, obrigado, é Recall e os Mods, calma, vamos ver, vamos pôr o segundo código também aqui, Vou trocar de monitor aqui também de novo, pôr o segundo código aqui, ó, Duveli Excalibur, e vamos ver o que a gente vai ganhar aqui, certo? Não pula o vídeo porque tem uma coisa interessante que você descobrir aí, ó, beleza? Vai ganhar um zibidor de santuário e bônus de sete dias, ó, de crédito e afinidade. E agora para o nosso último código, deixa eu pegar ali também, aqui, ó, pegar o nosso último código aqui, Duveli Stianax, Stianax, rapazes, por que você já colocou esse nome, hein? Será que o Stianax vai poder ser usado de alguma coisa interessante lá na missão, não sei, vamos dar uma olhadinha isso aqui. E aqui, ó, vamos lá, certo? Stianax. Bom, ó, aí, Bratonzinha, bônus de afinidade e bônus de crédito, certo? Agora é o seguinte, deixa eu pôr aqui para vocês verem aqui, ó, então já recebemos, ó, já recebemos as três mensagens, tá? Primeira, temos, olha só, paletinha de cores, rapaz, branco, preto, ó lá, verde, amarelo, rapaz, tá bom, hein? Dois mods, um, esse mod vai ser bom, minha conta vai ser a zero, eu não posso, esse mod aqui, sabe, eu pego na Lua, e eu não tenho acesso à Lua, E com esse mod aqui, eu posso colocar na minha conta mais ser a zero, que bom, hein? E é de alcance, ótimo. Aí, de uma recallzinha aqui também. Temos aqui mais afinidade, sete dias, tá? E mais o ZB2 Santuário, e aqui em cima que eu pulei mais três dias. Ah, então vai combar, tá vendo aqui, ó, tá vendo, ó? Então vai combar para mim, ó, tá, os três dias, né, e mais sete. Dá dia dez, né, dez dias, show de bola? O que acontece, gente? Tem mais um item grátis para vocês aqui, ó, fica aqui, ó. Você vai ter que logar a sua conta no site do Warframe mesmo, tá? Beleza? Vou mudar aqui para vocês, ó. O que vocês vão fazer? No site do Warframe, nessa página que tem aqui, ó, na primeira página, vai falar sobre dúvida, né, disponível e tal, certo? O que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, saiba mais, beleza? Clica no saiba mais, show? O que acontece? Deixa eu ver se eu mostro para vocês. Ah, tem aqui em cima, ó, tem três bolinhas meio que opacas, tá vendo, escurinha. O que você vai fazer? Vai procurar esses símbolos aqui na página, vamos lá, vamos ver como fazer com calma aqui. Ó lá, um símbolo aqui no cantinho, cliquei, ó lá, já apareceu aqui em cima, certo? Deixa eu achar com mais calma aqui. Aí você lê aí sobre dúvida, rapaz, tem muita coisa aí. Depois eu vou ler com calma isso aqui. Ó aqui, ó, mais um cantinho aqui, certo? Ó lá, mais um ok aqui, falta eu achar mais uma. E, vamos ver se a gente acha aqui a terceira. Aqui, ó, um cantinho, a terceira, certo? Fechou aqui em cima o nosso puzzle aqui, ó. Agora a gente vai fazer aqui, vamos clicar aqui, ó. Vai ter um espiralzinho rodando. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar na bolinha, clicar na bolinha. Na última, você vai clicar, segurar e soltar, tá? Vamos lá. Cliquei, ó lá. Ó lá, tem um tempo, tá? Você vai vir aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o mouse, cliquei. Essa aqui, essa é a última aqui, ó. Ok, essa aqui eu vou apertar e segurar, tá? Ó, apertei e soltei, entendeu? Essa última eu apertei, segurei, porque ela faz assim, ela vem com uma bolinha e um traço, certo? Você aperta, segura, até a outra bolinha vir, aí você solta. Show? Ó lá. Você reivindicou a recompensa com sucesso. Parabéns por solucionar o primeiro de muitos mistérios e dúvidas. Sua recompensa foi enviada para a sua caixa de entrada do jogo, tá? Tem que colocar na sua conta, beleza? Vamos dar uma olhadinha lá. Rapaz, então vai ter um monte de puzzle. Vai ser tipo uma lua. Ai, rapaz, a gente vai, a gente vai sofrer, hein? Mas vai ser muito interessante descobrir esses mistérios. É legal isso aí, essa parte de mistério, de procurar coisas assim dentro da frame. Lembrando, né, que no... Hoje vem a mensagem já. Umas, uma... Na parte do trailer de ontem, vocês perceberam que tinha uma mesa, né? Mesa normalzinha, eu tô usando aqui. Já buildei, deixei a bicha top. Ó, vida longa ao rei. Uma estátua é extremamente familiar. Show. Então a gente tem aqui, ó, os códigos, certo? Palhetinha de cores, afinidades, bratunzinha, ricou também aqui, né? Ricouzinha. E você também tem aqui vida longa ao rei. Falou, gente? Bom, deixa aqui no comentário o que você acha que vai ser dúvida. E também a gente iria convidar você a participar das nossas livezinhas a partir das oito horas, tá? Temos clã, temos sorteios diários, tem Discord, fizeram amizade. Então se você estiver aí, né, querendo jogar, chamar um amigo, vamos lá pro Discord do Dan conversar um pouquinho lá. Jogar um pouquinho na live dele, tá? Então será muito bem-vindo, falou? Deixa o próximo vídeo e aproveita aí, pega os seus códigos. Não sei quanto tempo tem, tá? Mas aproveita e pega esses códigos. Aparecendo mais aí, passo pra você aqui no meu canal. Falou? Deixa o próximo vídeo. Até mais, valeu. Rapaz, hein? É, tem cor grátis aí pra vocês, hein? Deixa o like do vídeo. Até mais, tchau.